Olá, preciosas, lindas e maravilhosas e preciosas também que acompanham o canal. Bem-vindos a mais um vídeo, gente! Bom, gente, como vocês sabem, aqui em casa não tem reforma, né? E aí, gente, eu tava aqui pensando em dar uma repaginada aqui em casa, na minha sala e tudo mais. Como vocês sabem, eu tenho um jogo de sofá, uma parte está lá em cima no terraço e a outra parte está aqui na minha sacada, né? Porém, ontem eu pedi pra que descesse o sofá de lá de cima e eu estava pensando em limpar ele. Vocês já me deram muita ideia, Lini, coloca o sofá enquanto você não compra outro, coloca esse sofá e tal. E eu tava aqui pensando, eu falei, gente, eu vou tentar pra ver como é que fica, né? Por quê? Porque aqui tá fazendo muito frio, realmente esfriou por esses dias, tá garoando, chove, faz aquele friozão e a casa fica fria. E as crianças estão aqui num colchão na sala. Então, o que eu vou fazer, gente? Hoje eu vou tentar dar uma repaginada aqui na sala, colocar tudo no lugar e vamos ver como é que vai ficar, né? Vocês me deram muitas ideias já e eu vou acatar as ideias de vocês. E vou fazer uma transformação aqui na minha sala e vamos ver no que vai dar. Eu acho que vai dar bom, gente, porque eu andei ali analisando cada detalhe, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês agora o antes da sala e vamos fazer esse antes e depois. Vou colocar aqui as coisinhas no lugar, vou dar uma boa limpada, né? No sofá também. E não sei se vocês lembram, eu já contratei uma empresa pra poder vir higienizar o meu sofá. E eu vou contratar novamente, caso dê certo a sala, caso eu goste, né? Colocando tudo aqui no lugar. Eu vou contratar a empresa novamente pra vir higienizar o sofá. E aí nós ficamos com esse sofá até eu conseguir comprar outro, gente. Porque tá muito caro, tá difícil. Isso não significa que eu vou desistir do meu sofá, não, tá? Mas por essa questão mesmo, gente, do frio e tudo mais, eu quero colocar o sofá aqui pras crianças, tá bom? Então vamos lá, gente? Vou mostrar pra vocês agora como que tá a minha sala. Já descemos o sofá, tá bom? Já está aqui. Vou mostrar pra vocês. E agora mão na massa, bora lá transformar essa sala. Não esquece de deixar o seu gostei, tá bom? É muito importante pra mim. Avalie o vídeo, gente, me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E é isso, bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, olha aqui a porta da minha sacada, tá? A sacada, como vocês sabem, olha. Tem até uns brinquedinhos aqui das crianças. Então aqui é a porta da sacada. O meu sofá, ele está bem aqui, olha. Eu já trouxe pra cá, eu vou limpar ele, né, pra poder colocar no lugar, tá? Pra cá, eu tenho um móvel, ó. Esse daqui. Vendo? E ele fica aqui, ó. Abaixo dessa janelinha, que eu acho ela muito fofa. Ó. E aí, nessa parede aqui de frente, é onde fica o meu colchão, tá? O colchãozinho que eu deixo pras crianças deitar. E aí, pra cá, olha, tem a mesa com quatro cadeiras, tá vendo? Ali em cima tem um quadro. E aqui fica o painel da televisão de frente, ó. A porta da entrada ali. E aqui tá o sofá que eu vou limpar, tá bom? Eu já coloquei ele aqui pra eu limpar e depois eu contrato a empresa. E a gente faz a higienização que tá precisando, tá, gente? E aí, o chão também tá bem sujinho. Eu já vou aproveitar pra limpar. Eu tive que ligar as luzes, porque como tá nublado o tempo, então a iluminação aqui tá bem ruim pra poder gravar. Mas, eu vou ficar com a luz acesa mesmo, tá bom? E é isso, gente. Bora lá? Vou mostrar pra vocês. Já tenho mais ou menos noção de onde eu vou colocar cada coisa. E a gente vê como fica, tá? Tá vendo? O antes. E vamos lá pro depois. Bom, gente. Então, eu vou começar higienizando o meu sofá. Aqui no meu borrifador, eu tenho água, bicarbonato, vinagre de álcool, um pouquinho de detergente. E acho que é isso. E tá vermelhinho assim, porque eu coloquei um cheirinho aqui, tá? Um pouquinho de desinfetante que eu tinha ali, que cheirinho gostoso. E aí, eu vou começar higienizando com a flanelinha, depois eu venho contra a flanelinha mais sequinha. Vou pedir pro Gabriel que tá me ajudando a descer o sofá. Biel, me ajuda aqui. Aí, eu vou pedir pra ele me ajudar a descer esse sofá daqui. Acho que vai ficar tão fofo, gente, aqui na sala. Tomara, né? Vamos ver. Esperando o Biel. Gente, o Gabriel tá numa partida ali no Free Fire. E eu tô esperando ele aqui, já tem um minuto. Gabriel. Gente, esse jogo é só Jesus na causa. Eu vou esperar. Vamos ver. Eu conto pra vocês quanto tempo eu fiquei aqui. Ufa, apareceu. O que eu tava fazendo? Nada. Nada? Eu contei o que você tava fazendo. No jogo, gente. É mentira? Oxe, trabalhando. Vai trabalhar é agora. Vamos pegar e descerpar comigo. Puxou que eu vou limpar. Pera aí. Só isso, por enquanto. Tá vendo que era rápido? Bom, gente. Agora, bora lá limpar esse sofá. Tchau. E aí 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 E aí